Pararuá Acindo uma bela pra pisar Beijo teu ventral Beijo no espaço Vindo tudo o que possa ganhar E peço pra que comece a festa do orgulho Pararuá vai conquistar Travessa paraíso Faz sentido inteiro que não foi escrito Pararuá vai conquistar Travessa paraíso Faz sentido inteiro que não foi escrito Pararuá vai conquistar Pararuá 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 Vamos encontrar essa galera aqui Firme e forte Firme e forte Isso que já são parte 3 da matina Por isso rapaziada Vamos levantar os braços aí Vamos celebrar juntos Vai Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Pararuá 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 Par claps Par almicboto Parishna Sim, tá sentido invento que não foi escrito Eu tô aqui a luz, meu velho, ei Na rua tem conquista Proveço é paraíso Sim, tá sentido invento que não foi escrito Na rua da conquista Proveço é paraíso Sim, tá sentido invento que não foi escrito Vai, Dani, vai, Dani, vai! Na rua da conquista Proveço é paraíso Sim, tá sentido invento que não foi escrito Na rua da conquista Proveço é paraíso Sim, tá sentido invento que não foi escrito Paraíso 4 O que é isso?